Fala pessoal, beleza? Franz Rezende de novo, vamos falar de ferramenta. O eletricista da obra que a gente estava fazendo aqui no Dama 4 pediu nível a laser 12 linhas que a gente importou da China emprestado para fazer os lustres, para a instalação das luminárias, dos lustres, para fazer a marcação no teto, para poder furar o gesso, para colocar as decroicas, etc. Ele gostou demais de trabalhar com nível. Ele falou, Franz, cara, eu queria um nível desse, você não pede um para mim lá, você já tem cadastro lá na China, até eu fazer o cadastro vai dar muita dor de cabeça, pede no teu nome que quando chegar aqui eu te pago. Cara, e eu falei assim para ele, mano, escolhe o nível que você quer, entra no site, escolhe o nível, manda o link para mim, e aí eu comprei, como a gente é da mesma cidade, está na mesma obra, eu vou entregar o nível para ele na semana que vem. E o pacote chegou, está aqui galera, vamos mostrar para vocês aí, esse nível aqui foi ele que escolheu, ele que escolheu, ele passou o link para mim, veio no meu nome porque o cadastro era meu, foi isso que ele pediu para mim. Ele falou, Franz, eu até entrar lá, fazer cadastro, vai dar muita dor de cabeça. Você já tem cadastro lá, entra lá, pede como se fosse para você, eu te passo qual produto eu quero, aí você compra, chegando aqui, você vê quanto que deu lá e a gente acerta aqui, beleza? Agora vou abrir ali, pessoal, mostrar para vocês o nível a laser que ele escolheu para ele usar nas obras dele na parte de elétrica, para nivelar a caixinha, nivelar os lustres, arandelas, tudo que ele vai fazer na parte de elétrica, ele vai começar a usar esse nível aqui, ele usou o nosso, gostou para caramba. Então, bora lá mostrar para vocês. Isso que a gente compra da China, vem com uma maletinha para você poder levar ele tranquilamente, tá? Esse aqui também, vem com uma maletinha, que bacana. Deixa eu abrir aqui. Aí, ziperzinho. Esse aqui, pessoal, é o nível que ele escolheu para ele, tá? Ele pediu, ele passou o link para mim, para mim poder adquirir para ele com o meu cadastro, mas foi ele que escolheu. Esse nível aqui, pessoal, ele tem, ó, 4 linhas aqui em cima, 8, 12, e aqui na base dele aqui embaixo tem mais um laser, ó, 16 linhas, tá? Esse nível aqui foi o que ele escolheu. Aqui vem a bateria. Bateria aqui. Ele é bem diferente do que eu tinha pedido para mim. E a gente vai dar uma testada nele agora, mostrar para vocês aí, como as paredes da minha casa aqui são meia brancas, são, é, brancas. Vamos, vamos dar uma testada neles aqui, nesse nível aqui para vocês darem uma olhada. Só mostrando para vocês, além do laser, tá? Além do laser, é, 16 linhas, veio também aqui, ó, algumas, algumas coisas, ó, carregador veio. Deixa eu ver o que mais veio aqui, ó, aqui, pessoal, é o suporte, tá? Essa parte é magnética, isso aqui você coloca em alguma coisa de ferro. Aqui tem, deve ter, tem um encaixe, ah, aqui, ó, encaixe dele aqui, ó, ó, tem um encaixezinho aqui para você poder suspender ele, ó. Olha que bacana, ó, ó, aí, como essa parte é magnética, ela pode ficar, o nível pode ficar suspenso, olha que bacana, ó, o nível pode ficar suspenso, ele pode girar para onde ele quiser, fazer as marcações que ele precisar. Aqui ainda veio, pessoal, ó, ainda veio aqui, aquele suportezinho para colocar um nível apoiado em algum lugar, alguma, um tipo de bancada. Peraí que tá faltando um pé aqui do nível aqui, aí, aí veio o pezinho. Depois eu mostro para vocês montadinho certinho, tá faltando um pezinho aqui, acho que desrosqueu aqui, ó, peraí. Aí, deixa eu mostrar para vocês. Aí, pronto. Aqui, aí você põe o nível embaixo, provavelmente tem uma rosca embaixo também, tem mesmo uma rosca aqui, ó, tem uma rosca embaixo aqui, ó, você rosqueia ele aqui embaixo, ó, meu gato aí, ó, meu gato gosta de ferramenta. Toda vez que chega a ferramenta, ele vem atrás, ó. Então, vem uma base, ó, vem uma base para apoiar ele em pé, vem uma base magnética para apoiar ele em suspenso também, ó, que bacana, ó. Show de bola, galera, ó, show de bola. Se eu soubesse, eu tinha pedido um desse para mim. E veio mais isso aqui, pessoal, que eu não, sinceramente, eu não sei para que serve. Ah, é uma base de... Ah, tá, é para apoiar, é para apoiar essa parte aqui, ó, você põe essa parte aqui em cima e você vai suspendendo aqui, ó. Ó, ó, olha que legal, você vai suspendendo ele para dar altura, até chegar na altura que você quer, aqui você vai abaixando. É uma base plana, né, para ele ficar em cima aqui, ó, isso aqui, ó, olha que bacana, ó. Aí você vai dando o ponto do nível lá, ó, você vai abaixando devagarinho aqui. Que kitzão bacana de nível que veio para ir aqui, cara, olha que bacana, ó. Se eu soubesse, eu tinha pedido um desse para mim, hein, não sei não, hein, sei não se eu não vou pedir um. Então é isso aí, pessoal, nível bacaninha, ó, todo suporte magnético para suspender, o suporte embaixo, também 16 linhas, são 4 aqui embaixo, 8, 8, 12, 16, 16 linhas. Agora, pessoal, agora é hora de testar o bicho, vamos lá, ó, aqui desse lado, ó, você tem um botão de liga e desliga. E em cima, pessoal, ó, em cima tem os ajustes de linha, ó, o que você quer e tal. Então vamos ligar ele aqui agora. Aí. Aí ele está piscando porque está desnivelado, ó. Aí aqui, ó, ó, no pezinho dele aqui embaixo, ó, você vai controlando aqui, ó, ó. Você vai nivelando ele pelo pé aqui, ó, você viu? Ó, eu vou desnivelar ele para vocês verem, ó, como é que é bacana, ó. Ó, agora ele está nivelado, certo? Ó, ó o ajuste fino que ele tem, ó. Se eu subir esse pé aqui, ó, ele fica desnivelado, aí ele fica apitando. Ó que bacana, ó. Está apitando porque está desnivelado. Aqui no pé dele tem uma rosca, você vai ajustando o nível até ele parar de piscar. Parou de piscar, ele está nivelado. Olha isso. Bacana. Todos os níveis funcionando, ó. Em cima, na lateral, na outra lateral e o de baixo. Todos eles funcionando, pessoal. Olha que bacana. Show de bola, né? Ó, clicou aqui. Desliga um. Desliga. Desliga. Desligou todos. Liga, desliga aqui. Ajuste dos níveis aqui. Esse botão aqui, ó. Out, H. É a respeito do nível de baixo, tá? E do de cima. Ó. Você quer ligar embaixo e em cima? É esse botão aqui. Os laterais. Esse aqui. Todos funcionando. Quer desligar? Vira a chave aqui, ó. Desliga tudo de uma vez. Ou, senão, você vai desligando um por um aqui. Clicou. Desligou tudo. Pra não acabar com a bateria. Desligou aqui. Pessoal, a primeira impressão que eu tive em mim, ele é muito bom, tá? 16 linhas. Duas linhas embaixo. Quatro linhas embaixo. Quatro linhas em cima. Quatro linhas na frente. Quatro linhas na lateral. Quatro, oito, doze. Dezesseis linhas. Bateria, ó. Ela é uma bateria bem fácil de mexer. Ele veio já com um carregadorzinho também, ó. Pra você carregar a bateria. Veio com o carregador. Veio com um monte de acessório. Tem um acessório pra você deixar ele suspenso, pra trabalhar com gesso, drywall, essas coisas. Veio essa base super bacana aqui também, pra você usar ele pra apoiar, fazer revestimento e tudo mais. Cara, linha verde, que é muito... Cara, visualmente falando, quem tem nível de feixe de laser verde, sabe que é muito melhor pra visualizar do que o feixe de luz vermelho, tá? Então, esse aqui, pessoal, se eu tivesse visto esse, eu tinha comprado esse ao invés do outro. Mas também o doze linhas que a gente tá usando lá tá show de bola. O Davi tá gostando bastante. E esse aqui a gente trouxe pro eletricista da obra. Ele pediu pra gente. Franz, pede lá no seu nome e depois eu te pago. Mas tá aqui embaixo, pessoal, na descrição desse vídeo. Vai tá a descrição completa desse laser. Vai tá ali o link também pra você comprar. Lembrando, tudo que você vai comprar num site como o da Banggood, primeiro você tem que se cadastrar. Pra depois você fazer a compra. Por quê? O cadastro consta seu nome, seu telefone, seu endereço completo. O pessoal vai comprar e esquece de pôr o cadastro e o produto não chega nunca. Então, primeira coisa. Vai comprar um produto num site de importação, primeiro você se cadastra e depois você compra. Beleza? Meu gato aqui atrás, ó. Gostou do nível laser. Acho que eu não vou levar mais pro eletricista da obra, não. Vou deixar aqui em casa pros gatos fazerem a festa. Pessoal, mais uma vez aí, ó. Curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, só no novo anterior. Valeu, galera. Abraço. Fui! Fui! Obrigado.